CD Especial Fim de Ano Você é aquele cara que eu sempre te perguntava e você respondia brava que não tinha nada a ver Como é que você explica esse sprint e essa sobra, vai falar que não é você A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender, eu saiba não existe duas de você A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender, eu saiba não existe duas de você A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair DJ Me, a partida na dose exata Sabe aquele cara que eu sempre te perguntava e você respondia brava que não tinha nada a ver Como é que você explica esse sprint e essa sobra, vai falar que não é você Seu argumento fraco não vai te defender, eu saiba não existe duas de você A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender, eu saiba não existe duas de você A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender, eu saiba não existe duas de você A prova tá aí, hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender, eu saiba não existe duas de você Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar pra refletir se o meu reflexo é você Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme, no final, tudo vai dar certo C.P. Especial Fim de Ano Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo DJ Me A partida na dose exata O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo Há muito tempo eu não cresci, é o que cresci contigo Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu fecho os olhos e é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sem pretensão Fui traiçado Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de não ser depois CD especial fim de ano Você vem me buscar Somando o corrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá Ter sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero a gente, não tem alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém DJ Mi A batida na dose exata Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de não ser depois De um ano e pouco Você vem me buscar Somando o corrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá Ter sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Quando eu boto a bota Ela pede bota, bota gostosinho Mente o chapéu na cabeça Ela pede a cabeça CD Especial Fim de Ano Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pai Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pai DJ Me A partida na dose exata Onde tem cachaça, tem som alto Tem muvo que tem paieiro Eu tô no meio Elas brilham o olho Porque sabem que na conta tem dinheiro Sou fazendeiro Quando eu boto a bota Ela pede bota, bota gostosinho Mente o chapéu na cabeça Ela pede a cabeça e me fala assim Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pai Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói CD Especial Fim de Ano Tá beijinho nas meninas Rodeio em todos os cabalos O Gleidson Rodrigo está Tá beijinho nas meninas Tá beijinho nas meninas Cadê os universitários E a galera da faculdade Tá beijinho nas meninas Tá beijinho nas meninas E a torcida do Corinthians E a torcida do Palmeiras E a torcida do São Paulo Tá beijinho nas meninas Tá beijinho nas meninas Cadê o brito das mulheres Cadê o brito que é dos homens Tá beijinho nas meninas Tá beijinho nas meninas Tá beijinho nas meninas Tá beijinho nas meninas DJ Me, a partida na dose exata E agora, meu bem, nunca vai me deixar CD Especial Fim de Ano Porque ela é amorosa e sabe amar Dois pra voar e dois pra ir Aqui vamos, aqui vamos, aqui vamos Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Vuma paquinha de ouro, como eu amo, passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré-forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Vuma paquinha de ouro, como eu amo, passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré-forte do mar Uh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, no combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha do tenente, da marinha brasileira Uh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque Ela é amor e sabe amar DJ Me A partida na dose exata CD especial fim de ano Coloca qualquer roupa Quando chegar explico Já tô virando a rua Já vou adiantando Nem se empolga tanto Que hoje a conversa é curta Sabe aquele cara que eu sempre te perguntava E você respondia brava que não tinha nada a ver Como é que você explica Como é que você explica esse sprint e essa sobra Vai falar que não é você A prova tá aí Hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender Eu saiba não existe duas de você A prova tá aí Hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender Seu argumento fraco não vai te defender Eu saiba não existe duas de você A prova tá aí Hoje não tem mentira pra eu cair DJ Me A partida na dose exata Sabe aquele cara que eu sempre te perguntava E você respondia brava que não tinha nada a ver Como é que você explica esse sprint e essa sobra Vai falar que não é você A prova tá aí Hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender Eu saiba não existe duas de você A prova tá aí Hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender Seu argumento fraco não vai te defender Eu saiba não existe duas de você A prova tá aí Hoje não tem mentira pra eu cair Seu argumento fraco não vai te defender Seu argumento fraco não vai te defender Eu saiba não existe duas de você Inspiração dos meus sonhos não quero acordar Quero ficar só contigo não vou poder voar Pra que parar pra refletir se o meu reflexo é você Aprendendo uma só vida Compartilhando o prazer Porque parece que na hora eu não vou aguentar Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar Como no filme no final tudo vai dar certo Gente foi que disse CD Especial Fim de Ano Pensa em mim Que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo DJ Me A partida na dose exata O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo Eu digo Há muito tempo eu não cresci É o que cresci contigo Juntos no balanço da rede Sob o céu estrelado Sempre acontece o tempo para Quando eu tô do seu lado A noite chega eu fecho os olhos É você que eu vejo Como eu queria estar contigo Eu paro e faço um desejo Pensa em mim Que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Pensa em mim Que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra eu ver que juntos Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo Eu fiquei com uma pessoa Eu tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de não ser depois CD Especial Fim de Ano Você vem me buscar Somando corrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá Ter sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém DJ Me A partida na dose exata Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de não ser depois CD Especial Fim de Ano Você vem me buscar Somando corrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro É na hora que tá Ter sempre corrido Amor no quarto de ver É igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quando eu boto a bota Ela pede bota, bota gostosinho Mete o chapéu na cabeça Ela pede a cabeça CD Especial Fim de Ano Ai, não vai Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, não vai Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pai Ai, não vai Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, não vai Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pai Ai, não vai DJ Me A partida na dose exata Onde tem cachaça, tem som alto, tem muro que tem paieiro Eu tô no meio Elas brilham o olho porque sabe que na conta tem dinheiro Sou fazendeiro Quando eu boto a bota, ela pede bota, bota gostosinho Mete o chapéu na cabeça, ela pede a cabeça e me fala assim Ai, não vai Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, não vai Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pai Ai, não vai Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, não vai Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pai Ai, não vai CD Especial Fim de Ano Alô galera do Jaguariuna rodeia o festival Aqui quem fala é Gleidson Rodrigues O Jamalto, o Bambam Banda, o Xandida, o Cacá dá O Gleidson Rodrigues também dá Tá beijinho nas meninas Táuda Odeio em toros e cavalo Cidade queda de aguariuna Cadeja Beijinho nas meninas Rodeio em toros e cavalo O Gleidson Rodrigues dá Tá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Cadê os universitários? E a galera da faculdade? Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas E a torcida do Corinthians E a torcida do Palmeiras E a torcida do São Paulo Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Cadê o brito das mulheres? Cadê o brito que é dos homens? Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas Dá beijinho nas meninas DJ Me, a partida da dose exata E agora eu venho, nunca vai me deixar CD Especial Fim de Ano Porque ela é amorosa e sabe amar Dois pra rolar e dois pra cacos e vamos dar e vamos dar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Vuma parquinha de ouro, vou meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Vuma parquinha de ouro, vou meu amor passear Ensinei de toda ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra No combate de uma guerra, será ela a vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira Uh, e agora meu bem, nunca vai me deixar Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar DJ Me, a batida na dose exata A batida na dose exata A batida na dose exata O reatida na dose exata A batida na dose exata A batida na dose exata As şek営 lhe foi flore Uh, e agora dこんな combo